Seja muito bem-vindo ao canal Better MapleStory. Eu sou o André e o vídeo será sobre o próximo Tiff do tipo Explorer da lista, o Dual Blade. O objetivo é a Linkskill Tiff Scunning, que ficará no level 4, conforme o efeito que expliquei no vídeo anterior, do Nightlord. Por mais que o DB faça parte dos Explorers, é preciso selecionar Dual Blade da lista de criação de personagens, porque ele tem uma questline inicial diferente dos outros dois Tiffs. Fale com a Sugar, confirmando o skip das questlines de Explorer, e o personagem será enviado para Kernen City. A diferença é que essa classe tem uma série de quests que iniciam no mapa de Kernen City Back Alley e que precisam ser concluídas. Do contrário, o personagem não conseguirá progredir com os avanços de Jor. Essas quests consistem no dissentro, coletar itens, falar com certos NPCs, derrotar alguns mobs e abrir algumas caixas. Atingindo o level 20, será necessária uma questline para liberar a primeira job plus, por assim dizer. Feito isso, use a Bandit Slash para derrotar os mobs, e atingindo o level 30, confirme a mudança de segunda job. Siga com todas as quests disponíveis que encontrar nesses mapas que iniciam na Kernen City Back Alley, porque elas contêm Required no nome. Quantas skills, dê preferência para aquelas que acertam maior quantidade de mobs. Mas, evite o uso da Fatal Blow, porque ela acerta apenas um mobo. O multi-target do Allblade é bem horrível mesmo e demora um pouco para upar por conta disso. Atingindo o level 45, faça a questline da segunda job plus e libere novas habilidades. Com isso, não existe mais a necessidade de prosseguir com as quests do DB. Siga upando nos mapas padrões e use a Slash Storm para derrotar os mobs. A Flying Assaulter só pode ser usada se o personagem estiver no arco. Atingindo o level 60, confirma a mudança de terceira job. Curiosamente, quando o DB atinge o level 60, ele não tem pontos disponíveis para aplicar nas skills. Não faço ideia por que isso é desse jeito. A Mirror Image é uma sombra semelhante ao Shadow Partner do NL, e que adiciona até 70% de final damage nos ataques. A Chains of Hell serve para a Bossing, porque é um dos iFriends da classe e acerta apenas um alvo. A Blur Storm é uma das principais a serem usadas até atingir o level 100 e 4ª job, porque ela acerta até 8 alvos no level máximo. A Blade Ascension pode ser interessante para a MOB também, porque é um ataque de baixo para cima que pode ser linkada com a Flying Assaulter. Atingindo o level 100 e pegando o emblema com 6% de ATT, continue upando, e a partir de agora, use a Blade Fear para derrotar os mobs. Ela tem a mesma quantidade de alvos da Blur Storm, mas a diferença é que ela causa 5 ataques ao invés de 3, comparado com a Blur Storm. A Mirror Edge Target é do tipo de mecânica de looting, ou seja, isca para atrair o inimigo. Isso é interessante em alguns bosses. A Final Cut aumenta o Final Damage em até 40% no level máximo por 60 segundos e funciona como iFrame e assim que é ativado. A Sudden Raid não tem diferença em relação ao Night Lord, a skill e o efeito são os mesmos. A Phantom Glow deve ser usada apenas para Bosses e Elite Monsters, porque acerta apenas 3 alvos, e o seu padrão de ataque característico é dano contínuo. No level 140, a Blade Clone funciona como dano extra e hit extra. Se tiver algum patch de buff, equipe ela para que esse buff seja usado sempre enquanto DBU. No level 160, a Azura's Anger fica disponível e acerta até 10 mobs, porém a sua duração é curta e tem 60 segundos de cooldown. Nas Hyper Skills passivas, ative as seguintes. Blade Fury Reinforce, Blade Ascension Extra Strike, Blade Fury Spread e as demais não fazem grandes diferenças no mobbing para atingir level 200. Considera o mobbing do Dual Blade fraco, pouco fluido e por conta disso acaba demorando um pouco para atingir level 200. Por isso a dica é que até aqui você tenha criado todos os personagens que sugerir para facilitar o leveling. Caso tenha algum evento em andamento que facilite o leveling dessa classe como Mega Burn, Terra Burn, mapas de evento que disponibilizam mais ESP ou até mesmo Extreme Growth Potion, não hesite em usar no Dual Blade. Economizar esse tempo vale a pena. Dê preferência para mapas pequenos como o FES 2 por exemplo. Atingindo o level 200, o objetivo está concluído e mais um personagem finalizado para o objetivo de 8500 levels somados. Agora a Lynx Kill Chief Scanning está no level 4. O DB adiciona o look na grid da Legion. Se esse for o stat principal do seu main, insira o DB na Legion. Se você gostou desse vídeo e achou interessante a maneira que eu trouxe as informações, vai usar essas dicas para opar o seu Dual Blade para o level 200. Curta, se inscreva e compartilhe. Até o próximo vídeo. Vinheta final, ei! Vinheta final, ei!